Oi Oi A sua lábora tá no YouTube? É no YouTube, é Quer que filme o seu também ou a lábora? Eu tô, tô tô Esse é o carro da lábora da Calista O que eu vou ver é igual que Calista Silva E por ele tem a lábora Vem, bão, pode pegar ali, bão O homem é inteligente, viu? Veja só Na brisqueta dele ele tá pegando a latinha Embaixo com a engenheira Que ele fez, veja aí O cara tá lá, tá aí Profissional, veja aí Não dói a coluna nem nada Ele trabalha, não é No caso nem descer do veículo Dele, olha aqui, tá vendo aqui, olha Em cima do veículo, duas rodas E só aqui, trabalhando, trabalhando aqui Veja Enquanto não tem a inteligência pra trabalhar Tem os outros pra querer tá roubando Vem aí, um cidadão trabalhador Vem aí, tá vendo aí A engenharia dele aí E olha que ele sofre da coluna Veja, não deu nem nada na coluna dele Vem aí Isso é um grande pai de família Bom trabalhador, vem aí Merece o quê?